Eu nem dei a notícia do Clássico Direito, já tem notícia nova. Um atacante que em 20 jogos no tal do Vivarém Nagasaki, clube lá do Japão, ele fez 5 gols apenas. E isso foi desde 2021. Mas não precisamos de um centroavante que não faça gol de um atacante que não bota a bola na rede. A sua ida, depois que saiu do Cuiabá, foi devolvido à Bahia. O Bahia encerrou seu contrato e ele partiu aí para o exterior. Diante da repercussão negativa que teve com a torcida e que dividiu o clube, o Fluminense parou a negociação que vinha fazendo com o atacante Clayson. Mas com certeza foi a escolha do Diniz. O dedo podre! E no mais, você já sabe, né? Se inscreve no canal, toca no sininho e deixa aquele like para a gente crescer mais um pouquinho. Tchau!